Música 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 Ah... A minha cabeça Ai... Putz... Que barulheira é essa? Putz... Que barulheira é essa? Ai... Ah... Quem... quem é você? Sou Zeus, Deus do trovão, Deus dos deuses. E você é o meu filho. Seu filho? Sim, meu filho. Seu nome é Lucas. Lucas, aponte Zeus. Que voz é essa? Como assim, Pum de Zeus? Você é meu Pum. Então você quer que eu acredite que eu sou o seu Pum? Que eu sou o Pum de um Deus. Nossa, isso é pra matar mesmo, cara. Sério. Eu não acredito nisso. Se não acredita em mim, eu só posso lamentar a perda de um filho. Mas... aliás, se você é um Deus, você vai saber me responder uma coisa. Quem é minha mãe? O que eu comi antes de te soltar era um frango. Então, automaticamente... Sua mãe é um frango. É, sua mãe é um frango. Não, cara. Ele contava comigo, eu sou seu pai, também é um Deus. Se você é um Deus, por que você tá mentindo? Você... Por que tá mentindo? Enganando? Um Zé Ruel igual eu? Logo eu que sou um... sei lá. Na verdade, nem eu sei quem eu sou. Não sou um nada. Você vai ficar inventando essas coisas pra mim? Como assim? Eu, seu Pum? Como assim? Minha mãe? Um frango? Uma galinha? Não. Não faz isso. Ah, já sei. Mas... Pera, se... Se eu sou seu filho, e você é um Deus, eu devo ter um lado Deus também, né? Sim. Existem três modos de você despertar os seus poderes de Pum de Zeus. Ah, eu não sou seu Pum. Ah, tá. Vai, continua. Você precisará de Pérolas do Fim. Tome três para ver que é real. Uma pessoa normal não é capaz nem de jogar uma dessas. Ah! Nossa! Ela é verde. Tão bonita. Tá. Mas, aonde eu taco? Jogue lá. Enterra firme. Tente não acertar a água. Mas, o que que tem se eu acertar dentro da água? Por que eu não posso entrar dentro da água? Porque a água mata os Pum. Sério? Sim, muito sério. Agora vá pelo caminho... Ah, nossa, eu nem tinha visto essa... Que eu fiz de areia. Aí, ao seu lado. Essa ponte... Eu tenho que ir lá na ponta e jogar. Beleza. E se eu errar? Você morre. Ai, meu Deus. Eu não quero cair na água. Ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ui. Uh, uh. Ah, tá. Ai, uh, uh. Consegui. Tá. Com cuidado. Ai, com cuidado. Com... Muito cuidado. Ai. Água. Muita água. Ai. Parece que quando eu fico perto desse tanto de água, eu até não me sinto muito bem, cara. Pera. Vem. Você vem também. Ai. Joguei. Ah. Nossa. Que foda. Mas... Au. Isso doeu. Por que que doeu? Uh. Vai assustar outro. Nossa. Ai. Meu coração. Putz grila. Ai. Uf. Sua senhora. Você quase me matou agora, véi. Quando você usa a pérola, ela consome a sua vida. Então, use-a com cuidado. Ah, tá. Como consigo mais dessa? Você precisa matar puns de humanos. Ah. Ai, meu Deus. Pera. Sou um pun assassino de puns. Pera. Eu preciso de tempo. Até cair a ficha. Não acredito nada que isso... Não acredito que nada disso ainda tá acontecendo. Meu Deus. Pera. Ai. Eu nem percebi que roupa é essa. E por que você tá assim? Para que ninguém me veja. Eu não posso ser visto nesse mundo. E por que você ficou olhando pro lado toda hora? Eu percebi que quando a gente tava lá, você também ficou olhando pro lado. O tempo inteiro. Por que você ficou olhando pro lado o tempo inteiro? Pra ver se não tem ninguém nos olhando ou nos espionando. Pois como eu disse, eu não posso ser visto nesse mundo. Mas agora tome essa máscara. Não deixe que os humanos vejam seu rosto. Nossa. Por que? O que que tem de errado no meu rosto? Seu rosto é metade pum. Então já me envuo. Tenho sete mundos e dezessete deuses para cuidar. Pra conversar comigo, use este caderno. Escreva nele e eu irei te responder nele mesmo. Tchau, filho. Tenha cuidado. Ei. Pera. Volta aqui. Ah, filho. Ah. Tá. Deixa eu colocar isso. Deixa eu colocar isso aqui. Aí. Será que como eu fiquei? Eu precisava de um espelho. Ah, não vou conseguir enxergar nada assim. É, mas... Deixa eu ver se eu entendi. É... Eu me chamo Lucas. Eu sou o filho do Deus mais foda. Ah, ou melhor dizendo. Eu sou o Pum... Do Deus mais foda. Do Deus mais foda. Quanta honra. Uou. Eu sou o Pum... 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 Obrigado.